Deixa eu pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Sabe, já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz E já não me quer mais Me diz que nunca, nunca Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar, sair e ligar Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história e a metade de mim Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar, sair e ligar Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história e a metade de mim Vou deixar Vou deixar